A CIDADE NO BRASIL Quebra-menosada, quebra-menosada Eu não sou de agressão, mas ela pede tapa na jaca Eu não sou de agressão, mas ela pede tapa na jaca Ela falou que eu não predo game se rica é um cocô Só porque peguei sua amiga e a noite te amassou Me jogou no list e a amiguinha resistiu Me jogou no list e a amiguinha resistiu Atenção meninas, só o conselho Cuidado! Com essa amiguinha e do lado ela não gosta de você Ela é um 5-7 de março Com essa amiguinha e do lado ela não gosta de você Ela é um 5-7 de março Ela falou que eu não predo game se rica é um cocô Só porque peguei sua amiga e a noite te amassou Me jogou no list e a amiguinha resistiu Me jogou no list e a amiguinha resistiu E do lado ela não gosta de você Ela é um 5-7 de março Com essa amiguinha e do lado ela não gosta de você É medo Fizber Fique 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 Fique